E olha que a água está quentinha, quentinha. Lindo? Lindo, lindo, lindo mesmo. Bom banho. 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 Acabei de chegar do primeiro pedal de 2019, dia 20. Foi bem legal. E um dos motivos de pedalar, o que você não pode desanimar, você tem que estar sempre motivado, é que você faz uma imagem de você mesmo, conseguindo 30, 40, 50, se superando. Então você tem que manter essa imagem aí. Então você não pode deixar de pedalar. Dá preguiça, você não quer acordar, mas não pode desanimar. Porque tem muitos bons motivos para você continuar pedalando. Além da saúde, que é o óbvio. E aí nesse videozinho aí eu vou retratar esse pedal que eu acabei de chegar aqui, que peguei uma região chamada Cooper Frutas e uma região chamada Vale, onde fiz novos amigos e pude conhecê-los em lugares bem legais. Acompanhe aí o vídeo. Acompanhe aí o Global área. Acompanhe aí o Cave é Mar debatido. Acompanhe aqui a Carolina. Vamos lá sair lá, ó. Nessa casinha já né. Ah... Então, se você pegar por aqui, termina lá o Copperfruits, naquelas casinhas lá. Entendi. É a cidade. Só que vamos pegar aqui, ó, sentido Vale. É o Mauro, né? Mauro. Vem, galera, o Pedal Sem Compromisso aí. É o Mauro. O Oziel. O Oziel, que me convidou, que entrou em contato comigo. O Cleitão. E o Cleiton. Bem, pessoal, é um prazer estar pedalando com a galera aqui de Vilhena. Agora que eu sou de Vilhena, eu tenho que me enturmar, né? Então, valeu aí, acompanha o vídeo. Bem, galera, esse aqui é o roteiro do Copperfruits, mas muita costela acaba com a gente. Pneu junto cheio e foda. Olha, quem disse que não tem subida? Quem disse que não tem subida, hein? É. Bora. Olha aí, galera, aqui é o Vale. Muito top. Subida. Descida, subida. Bem bacana. Galera, esse aqui é o primeiro pedal de 2019. Realmente tá valendo a pena aí. Bem legal. Bastante plano. Tem asfalto, tem plano na soja. Mas também tem costela e subidinha aí. Bem, galera, aqui, ó. Tô terminando o pedal. A minha missão aqui com eles é com o Mauro, o Oziel, que me convidou, e o Cleiton. Tá? Agradecer aí a galera. Depois eu vou passar o link pra vocês olharem lá no Pedal Sem Compromisso, é o nome do canal. Bem, aqui, ó. Depois eu vou registrar pra saber quem quiser também fazer. Que for de Cacoal, da região que vier pra Vilhena aí. Que, às vezes, o cara vem sozinho aí e quer fazer, né? Só seguir o trecho aí. Só seguir o trecho. Aí, aqui, ó. Bem, aqui vem... Aqui termina do vale, né? Vale. Teria do vale. Tá. E aqui começa o Edson. Isso. Eu vim aqui mais... Tá. Quantos km que dá mais aqui? 35. Bem, ó. Daqui 35, aqui começa o Edson, ó. Então, é um trevo aqui, ó. E voltando aqui 12 km, tá em Vilhena novamente. Isso. Aí, voltando nessa aqui, 12 km, já estamos em Vilhena. Aqui o Edson e aqui o vale. Ele é topo. Não, não vou apanhar. Obrigadão mesmo, cara. Falou, ó. Tamo junto. Valeu. Valeu, mano. Muito obrigado aí. Não, pode ficar tranquilo. Vou tá pra lá vocês não. Vem, gente. Valeu e depois eu posto lá no canal. Falou, abraço. Bem, eu não sei se dá pra ver, mas... Pra lá, na linha do horizonte, o céu tá escuro. Como se tivesse vindo uma frente fria. Tá bem friozinho. Eu acho que a gente tá... É 25 graus. Quase 8 e meia da manhã. Pô, clima ótimo pra pedalar. Vilhena é sensacional. Muito bom. Muito bom mesmo. Vale a pena. Vale a pena pedalar. Essa treta aqui foi muito bacana. Tô bem cansado porque eu tô bem destreinado. Mas valeu muito a pena. Vilhena é muito bom pra pedalar mesmo. Tchau. Obrigado.